Com a apresentação de oito projetos de lei, dois indicativos de projetos de lei e mais de 30 requerimentos, as duas sessões desta terça-feira foram abertas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístico Luiz Filho, que mediou discordâncias entre a oposição que requer realização de audiência pública sobre situação dos hospitais de pequeno porte e o líder do governo, que pediu aos deputados da base do governo que não aprovassem o requerimento assinado pela deputada Tereza Brito, do PV. A deputada Flora Isabel, do PT, apresentou projeto de lei que trata sobre incentivos para que os servidores públicos estaduais possam usar energia fotovoltaica. Hoje nós estamos presenciando, a cada dia que passa, a cada mês que passa, uma energia elétrica cada vez mais cara no Piauí. Todas as pessoas, tanto de baixa renda, como de média renda ou de alta renda, elas sentem todo mês o que é o peso de uma energia desse preço que nós presenciamos. É nesse sentido que nós apresentamos um projeto de lei que visa melhorar a vida dos servidores públicos, que muitos não têm condição de fazer um financiamento para a energia solar por conta dos preços, por conta da alta taxa de juros. Então, a minha proposta com o projeto de lei é que o governo possa subsidiar e possa também entrar num financiamento para os servidores públicos que poderão descontar no mês no seu contra-cheque. Nós vamos melhorar a vida de milhares de pessoas aqui no Piauí. E o deputado Franzé Silva do PT requereu aos senadores piauienses que não aprovem a cobrança da ANEL pela captação de energias limpas. Apresentamos um requerimento que foi aprovado nessa casa hoje, no sentido de que os dois senadores se manifestem contrário à mudança da resolução. O que é que a ANEL quer? No momento em que a ANEL estabelece uma tarifa vermelha para o mês de novembro, justificando que os nossos reservatórios estão em baixa, onde há um aumento da produção de energia nas nossas hidrelétricas, ela encaminha uma mudança dentro da geração de energia fotovoltaica, de energia limpa. Ora, isso é um contrassenso. Os países do mundo, que não têm o sol que o Brasil tem, estão estimulando a energia fotovoltaica e nós aqui no Brasil vamos taxar isso. Então isso nós somos totalmente contrários, vamos puxar esse debate aqui na Assembleia e vamos fazer solicitação aos nossos parlamentares, ao senador Ciro, ao senador Elmano, para que se posicionem contrário a essa mudança. Com realização de primeira e segunda votações na ordem do dia, foram aprovados seis projetos de lei, dois indicativos de projeto de lei e um projeto de resolução. E o deputado Wilson Brandão, do PP, chamou a atenção de todos sobre o anúncio de fechamento do Hospital Filantrópico Santa Cruz, no município de Pedro II. Eu tenho conversado com o secretário Florentino Neto, pessoalmente, e amanhã vou estar novamente com ele, para tratar mais uma vez sobre essa questão do Hospital Santa Cruz. Eu acho que Pedro II não pode politizar uma questão da saúde. Lá nós temos que unir forças, os deputados estaduais, deputados federais, o prefeito, os senadores da República, para que a gente possa manter este hospital aberto. O Hospital Santa Cruz, ele é uma necessidade para Pedro II e para a região. Ele se soma ao Hospital Estadual, que hoje é municipalizado, o Hospital Josefina já tirou a letra, e para que possa atender bem aos pacientes de toda a região de Pedro II. Então nós queremos unir forças e buscar junto aos secretários soluções, juntamente com a fundação dos padres camilianos, que hoje gerenciam o hospital e seus gestores, para que a gente possa, então, discutir soluções que sejam necessárias para o bom andamento dos trabalhos do Hospital Santa Cruz. E o deputado doutor Hélio, do PL, vai participar nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, na sala da presidência da Assembleia, de uma reunião com a administração da Universidade Estadual do Piauí. O objetivo, doutor Hélio, é exatamente que não deixem de ser oferecidas pelo Sisu 40 vagas para o curso da UESP de Direito em Parnaíba e 35 para o curso de Letras Inglês. Nós estamos muito preocupados com a situação porque a UESP Parnaíba, que tem, por exemplo, tem um curso de Direito, tem Letras Inglês, mas o curso de Direito é um curso que tem uma nota 5 no Enad, é um curso que é referenciado pela própria OAB como um curso de qualidade, de excelência. E, de repente, nós não estarmos disponibilizando vagas, são 40 vagas ano, para esse ano de 2020, através do Sisu, é algo que preocupa muito. É uma situação que todos nós estamos muito preocupados porque Parnaíba não pode prescindir dessas vagas. Parnaíba é um polo universitário. Parnaíba é um curso de Direito. Parnaíba é um curso de Direito. Parnaíba é um curso de Direito.